E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. E aí pessoal, vamos lá. Pela favela ou não, já que você é só pobre, você não passa de um puxão. Demorou, eu vi os cria e corri igual volte, depois eu fui palagem e peguei minha colt. Você não aceita, peguei os caras, pagamos de malandante, levou na cabeça. Subiu palagem, pegou sua colt e se fudeu, virou notícia trouxa, armado em cima, morreu. Falaram que o tal do Dudu pegou no mic e deixou um corpo pro chão. Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão. E a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro, aquilo ali era tudo fachuto. Eu queria pegar tu em lenço. Ih, tá pagando de Michael Jackson. Mas você não foge a sua morte porque cena é bom. Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal. E não foi com balas, foram com rimas. Eu não sei, você joga boom bap ou qualquer beat agora. Irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha que sem copiar alguém. Utilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baco, porra do sua game. Mano, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me torno em um. Mano, sabe agora como eu faço? Deixa aqui comigo, Jay-Luke. Tá chegando na levada, eu me partilho, só o espaço. Tá falando pra caralho. Tá ligado, mano, aqui eu sei. Vou matando esse cara agora, mano. Eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, você tem dado que você manca. Mano, esse cara soa a boca aqui, Jay-Luke. Fecha preta, você nasce com a chacha branca. Agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara, tem quem de Lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Se essa lei é muito bem, se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Tem questão de visualização, mano, sabe que eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com meu nome. Se essa lei é tudo louco, nunca deu nada hoje na Bahia. Tô gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe que eu grito. Dudu, você não pode pagar. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado com tu comigo. Mano, agora pode parar. Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano? Então pode parar. Realmente a trânsito catagomia pode estar de vir no seu estado. Aqui pode matar. Tô mais um corpo. É igual, pô, esponja, sudando os caras. Com a síndrome de estrela, Lula, Bolusco e inveja nos outros. Mas agora, mano, joga o praga. Júdi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Vá, vó, 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 vó. Vá, vó, 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 vó. Vá, vó, vó, vó. Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa, deixa te inscrever no querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você é meu amigo, a temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestylero A DM fala merda, mas na hora acertam, se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro Dando sinal, premissite, aparência e tô vivo É, tô em uma antena, tipo antena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Mas o que é isso, mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço do hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Aê, aê Se o assunto é perder, resolvi me aprimorar Porque hip hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O rock nem se esforçou, a madara vai pro seu lugar Você vai apanhar, pode não ter perdão Você acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou, rei Jesus perdeu e virou um megazô Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luz e você lembrou pela metade E sem Rock Lee nem Madara agora, você quer comparar Então, você fica puto, você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Então, você pode ficar forte se for Lembra que o alien é meu Abre o meu coco, você é indelinquente Abre o meu coco, injetei ideia na minha mente E seu pulpo, você vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto, pode ficar devoluto E Jesus Nisega, a pessoa necessitante Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática vacilão, da aldeia que eu vi Não é anabolizante, é tricampeão Seu pulpo, nessa batida Tricampeão, cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direita seletiva Ei, ei, não foi pro nacional Passou verganha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra nesse loco Sabe que é stage Vai ficar bicharpa ou um ataque O que ele tem que arrepender A paché que eu quer Sabe que é stage Sabe que é stage Cê tá ligado, mano, você quer que não pula nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende nessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando é assim, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente, o próprio beat make É o próprio beat make, é mais fulgão Por isso que seu trap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batando no Frutilup Ei, conta doce, casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no puto hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, SL20 Ei, só que você é muito idiota, mano Cê tá ligado, é esquina, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutilup Com outra dimensão, cê tá cortando só no Frutininja É Frutininja, mas cê tá fraca E é por isso, cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso, cê é um fator Dá, tem cor, pode vir com o sódio, mas o negrão Ae, me traz um cigarro, que eu dou um trago E se me der uma faca, fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu parceiro Ei, eu falo vencera, mas o que ele se gosta De uma das ruas Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vazia, traga um cabelo Porque o cabelo não desperto Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimas a cada vez Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou!